Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que muita gente me pergunta sobre preparação para o TAF, se musculação é importante ou não para o TAF. Então se você não sabe, o TAF é o teste de aptidão física. Muito aluno de forma errada fala assim, ah, hoje eu vou treinar TAF. Ou então, ah, quando que vai ter treino de TAF? TAF é o teste de aptidão física, tá certo? Quando muitos alunos falam TAF, às vezes eles estão se referindo a TFM, que é o Treinamento Físico Militar. Então diariamente os militares dentro de um quartel, eles têm o TFM, que é o Treinamento Físico Militar. E eles se preparam para fazer TAF, que são os testes de aptidão física. Você vai fazer TAF tanto para ingressar na escola de formação, alguns concursos se chamam de forma diferente, alguns concursos se chamam de EAF, exame de aptidão física, mas basicamente é a mesma coisa. Você vai fazer TAF tanto para entrar na escola de formação, quanto quando você estiver dentro da escola de formação. Na escola de formação você vai ter diversos TAFs durante o ano. E mais, quando você se formar, você vai ser lá tenente, sargento, capitão, você vai fazer três TAFs todo ano. Tem TAF basicamente durante toda a sua vida. Então é algo que você vai ter que se acostumar a fazer. Teste de aptidão física. Então só esse conceitozinho, essa diferença entre TFM e TAF. Beleza? Te lembrando aqui, antes de continuar com assuntos, que você não está inscrito lá no meu canal no Telegram, você está perdendo muitos conteúdos. Então o link está aqui na descrição. Beleza? Então vamos lá. A resposta para essa pergunta de se musculação é importante para o TAF, na minha concepção é sim e não. Vou explicar para você. Sim por quê? Eu até anotei aqui. Primeira coisa, a musculação é importante para fortalecer o seu corpo, diminuindo o risco de lesões. Então muitas vezes se você começa, você está se preparando para um concurso, você nunca correu na vida, e aí você começa a correr num ritmo louco, forte, porque o TAF está chegando. Você pode ter problema no joelho, na coluna. Muitos têm problema de canelite. Então a musculação pode ser muito importante e muito benéfica para você, porque vai fortalecer a sua musculatura. Então os seus músculos vão, entre aspas, proteger as suas articulações, proteger você de ter alguns tipos de lesão. Muitas vezes você sente câimbra porque você não tem uma musculatura acostumada ao exercício, você tem uma contratura também por esse motivo. Então a musculação é muito benéfica nesse sentido. A segunda coisa, aumento geral da sua força. Isso é uma coisa também muito importante, porque quando você está fazendo musculação, cada vez mais você vai aumentando as cargas nos seus exercícios. Você não fica sempre com a mesma carga. Então naturalmente você vai aumentando a sua força geral. E você percebe, principalmente quando você é iniciante, que os seus ganhos vêm muito rápido. É diferente de um atleta profissional. Um atleta profissional de corrida, por exemplo. Ele treina pra caramba pra melhorar segundinhos ali, coisa muito pequena. Porque ele já está no ápice da performance dele. Você, eu, que somos pessoas comuns, não somos atletas profissionais, quando a gente começa a treinar de forma intensiva, a gente consegue ver uma progressão, uma melhora muito mais rápida. Então esse aumento geral da sua força vai te ajudar sim. Uma outra coisa, queima de gordura. Tem diversos estudos aí, inclusive, que mostram que a musculação é um dos melhores exercícios que tem pra você queimar gordura, pra você queimar excesso de gordura. Então se você está um pouquinho acima do peso, a musculação pode te ajudar. Inclusive se a musculação for combinada com outros tipos de exercícios, como por exemplo a corrida, o ciclismo, a natação, ela pode te ajudar ainda mais a queimar gordura. Então esse é um outro benefício da musculação. Tá certo? Agora, por que eu coloquei aqui não? Eu coloquei a resposta sim e não. Não por quê? Agora eu vou falar do não. Porque o treino específico, ele é fundamental, ele é importantíssimo. O que eu quero dizer com isso? É que se você, é até um princípio do treinamento físico, especificidade. Se você quer ficar bom em barra, você tem que fazer barra. Se você quer ficar bom na corrida, você tem que praticar corrida. Até um engraçado, né? Que eu recentemente comecei a pedalar, tá? Eu já corro há bastante tempo, mas eu comecei a pedalar recentemente. E o engraçado é que eu comecei a pedalar com algumas pessoas que já pedalam há bastante tempo, e muitas dessas pessoas ali, tem algumas que estão meio gordinhas, tem algumas que estão ali, que tem uma idade bem maior que a minha. Só que aí, quando a gente vai pro pedal, muitas vezes eu fico pra trás dessas pessoas. Por quê? Especificidade. Elas, na corrida, ficariam muito atrás de mim. Mas no ciclismo, que eu não tô acostumado ainda, elas ficam muito na minha frente. Elas têm um desempenho muito melhor. Então, apesar do meu condicionamento físico geral ser melhor que o delas, de eu ser mais magro, de eu ter mais massa muscular que alguma delas, de eu ter um bom desempenho em outros esportes. Então, é a mesma coisa. Não é porque você é um fortão lá, ou uma fortona de academia, que malha pra caramba, não é? Não quer dizer que você vai fazer barra bem, que você vai fazer o abdominal supra bem, que você vai fazer bem a flexão, que você vai correr a corrida de 12 minutos, que normalmente é cobrada nos concursos bem, tá certo? Então, especificidade. Você tem que treinar especificamente para o TAF. Não esqueça disso. Não fique se enganando. Eu conto sempre a minha história de quando eu fiz o concurso da SPSEX. Por muito pouco eu não fui reprovado na barra, porque eu não treinava barra. Eu treinava corrida, treinava musculação, treinava diversas coisas. Sou atleta desde os 12 anos de idade, mas por muito pouco eu não fui reprovado na barra, porque especificidade, tá certo? Então, nem sempre, como eu falei, o cara que faz musculação, ele vai estar bem nos exercícios do TAF. Então, é importante que o quê? Conversa com o seu treinador, ou com o seu parceiro de treino, ou você mesmo procura adaptar o seu treino de musculação para que você também treine, no caso dos TAFs das suas armadas, flexão, abdominal, normalmente o abdominal supra, natação, alguns TAFs têm natação, barra, então muito importante. Eu já vi cara gigantesco, que quando sobe na barra não consegue fazer duas, três barras. Então, muito importante. Exercícios calistênicos, de uma forma geral, e a corrida de 12 minutos. Então, na minha concepção, lembrando que eu falo aqui de acordo com a minha prática, eu não sou formado em educação física, mas eu falo de acordo com a minha experiência, na minha concepção, a musculação tem sim a sua importância, mas o treino específico é mais importante que a musculação. Se você conseguir combinar os dois, se você conseguir combinar a musculação com o treino específico, aí eu acredito sim que você vai para o 10. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo, que tenha gostado, que tenha sido benéfico para você. Já deixa o seu like aí. Fé na missão. E até mais, até a próxima. Tchau, tchau.